No cemitério Nossa Senhora do Carmo, o sepultamento dos policiais Cabo Joel e também do policial saudado Antônio Filho, do Ronda do Quarteirão, que foram executados na tarde dessa última quinta-feira aqui na cidade de Quixadá. Nesse momento, uma promoção geral toma conta no momento no momento em que serão sepultados. Clamo o pinto do site Sertão Alerta. Clamo o pinto do site Sertão Alerta. Últimas homenagens feitas dos familiares, amigos e colegas de farda aos dois companheiros que tombaram trabalhando, defendendo a sociedade cearense. Clamo o pinto do site Sertão Alerta.